Punga 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 P E a novinha vai Pinga de 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 quatro Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro E a novinha vai Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro Bem, bem, tá tudo escuro, os vizinhos não entendem nada Bem, bem, tá tudo escuro, os vizinhos não entendem nada Vai, vai escutar o gemido, o barulho tá colocado Colocada, 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 colocada Colocada, 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 colocada Colocada, 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 colocada 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 Colocada, colocada Obrigado.